Estamos no município de duas estradas, mas precisamente aqui na sede da Câmara Municipal, a Câmara está de recesso, mas aqui ao nosso lado está o presidente da atual mesa diretora, que é o vereador Oreste. Oreste, vamos falar um pouquinho sobre os trabalhos do Legislativo, apesar de sabermos que está em recesso, mas já está programado a volta dos trabalhos para quando, presidente? Dia 20 de fevereiro, a gente volta aos trabalhos aqui da mesa diretora, em projetos, em experimentos, a gente está com a intenção de voltar no dia 20 para a gente continuar o trabalho aqui da mesa diretora. Então, no próximo dia 20 de fevereiro, os trabalhos serão retomados em prol do progresso do município, do bem-estar social dessa população maravilhosa. Oreste, você que conhece bem os problemas aqui de duas estradas, de que forma você comenta, claro que imparcialmente, independente que seja a situação ou posição à prefeita, mas qual a sua avaliação da atual gestora? Ela está fazendo um trabalho razoável, o que está desejando muito é o bem social, porque as pessoas aqui são muito carentes, depende muito da prefeitura, do programa social da prefeitura, mas ela está indo devagar, mas está indo, vamos ver que ela melhora esse ano, se Deus quiser. Vamos torcer para isso. Você que vem a melhorar, né? Muito bem. Oreste, aproveitando aqui o espaço do Portal Imprensa, que pedido você faria agora ao governador Ricardo Coutinho? Para que ele destine mais ações, traga mais melhorias, mais benefícios aqui para duas estradas, você, Oreste, que conhece bem os problemas dos estradas. Então, o seu pedido ou a renovação de um pedido, de modo especial aqui, através de Portal Imprensa, ao governador do Estado, Ricardo Coutinho? O pedido que eu fazia agora, eu estou a fazer agora, nesse momento, é que ele melhore a situação d'água para a gente, porque a verdade a água está precária aqui, está... O clamor é generalizado. É, é generalizado. Está um... tem três dias de racionamento, e quando chega, com dez minutos a ver falta de novo, né? E eu sei que não é culpa dele, porque, por causa da estiagem, mas eles deixaram de botar água da barragem de Pirituba, só está pegando, então, a barragem aqui é pequena, então, é que é limpar-se, pelo menos a barragem agora, né? Tem que ser limpar-se, juntar-se os municípios, então, ele tem quatro municípios aqui, era juntar-se. E o resto está tudo bem, né? Bem, então, pedi aí a assessoria de imprensa do governador, para que leve ao governador essa entrevista aqui do presidente Orestes, que ele fala em nome de todos. Ele é um clamor generalizado aqui no município de Duas Estradas, é clamor pelas águas. E o governador, por sua sensibilidade, claro que vai atender o pedido aqui do presidente, que faz de forma plural, pedindo por todos, né? Orestes, estamos iniciando aí 2018, ainda estamos no curso do mês de janeiro, então, sua mensagem de ano novo, em seu nome, e em nome dos seus colegas vereadores, em nome da casa, para um futuro melhor, para essa população maravilhosa aqui do Duas Estradas. Eu peço que a prefeita, né, o governador, tenha mais bom senso, né, e ajudar o povo do Duas Estradas. O povo do Duas Estradas merece, eles são um povo pacato, mas o pessoal bom, aí, a bebe tranquilo aqui, tudo com a paz de Deus, né? E o melhor é que Deus melhore e o povo tenha uma vida melhor aqui do Duas Estradas, né? Muito obrigado e até o próximo, né? Próximo oportunidade. É, na próxima cidade, né? Isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.